Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais complexo, um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui, mas eu tenho certeza que se vocês assistirem até o final, se vocês tiverem paciência para isso, vocês vão achar bem interessante como eu pensei quando descobri isso, quando comecei a entender um pouco mais sobre esse conceito. Na verdade, o objetivo desse vídeo é fazer justiça a uma variável que foi completamente ignorada na maioria dos livros sobre exercícios físicos e dieta, e para isso eu vou ter que aprofundar um pouquinho a conversa, mas eu acho que no final vocês vão entender mais ou menos o que eu estou querendo passar para vocês. Eu vou começar falando sobre a primeira lei da termodinâmica, que diz o seguinte, A energia não pode ser criada e nem destruída, ela só pode ser modificada, ela só pode ser transformada. Calma, eu estou falando de leis de termodinâmica, mas daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando sobre esse conceito. Se você pegar os livros de exercícios físicos, de dieta, você vai ver que basicamente eles usam uma fórmula que diz o seguinte, A perda ou o ganho de peso é igual a calorias consumidas menos calorias gastas. Até aí, tudo bem. Só que tem um probleminha nessa fórmula. Na verdade, não é na fórmula. Quando você vê as tabelas de consumo que esses livros fornecem, eles levam em consideração unicamente o nível de atividade, ou seja, os exercícios, como se o corpo humano fosse um sistema termodinâmico fechado. Calma que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Na verdade, essas tabelas, elas consideram o armazenamento e o consumo como as duas únicas opções. Como se o corpo fosse um sistema fechado. Mas não é. O corpo humano, na verdade, é um sistema termodinâmico aberto que tem mais opções. Então, basicamente, falando de energia, e para isso que eu falei sobre o conceito da primeira lei da termodinâmica no começo, que a energia não pode ser criada e nem destruída, e sim transformada. Voltando a esse conceito, o corpo humano troca energia com o meio ambiente, basicamente, de três formas. Trabalho, ou seja, exercícios físicos, matéria, ou seja, excreção. Quando você vai no banheiro, na verdade, você está trocando energia com o ambiente. Essa é mais uma forma. E a terceira forma, e é aí que eu queria chegar, é o calor. O seu corpo é uma fonte de calor. E se você for capaz de entender isso e de usar essa variável, você pode mudar o seu consumo calórico com mais uma arma. Se você entender esse conceito, você vai ver que o calor pode ser usado para melhorar os seus resultados de uma forma que você nunca imaginou. O que me motivou a fazer esse vídeo foi uma pesquisa de um cientista americano chamado Ray Cromes. Eu vou colocar material sobre isso no blog, vou colocar o link para vocês darem uma olhada depois. E, basicamente, o que motivou esse pesquisador a descobrir tudo isso, a analisar todos esses dados, foi uma entrevista que o Michael Phelps, aquele nadador americano, recordista, deu, numa época das Olimpíadas, ele deu uma entrevista falando que ele consumia diariamente 12 mil calorias. Todo dia, 12 mil calorias. Imagina só o que é isso. Você que está acostumado a consumir aí 2.500, imagina o que são 12 mil calorias por dia. Para você ter uma ideia, se você correr uma maratona, você consome 2.600 calorias. Então, imagina só você consumir 12 mil calorias. E esse cientista ficou impressionado com esses dados. Ele falou, poxa, como que alguém consegue consumir 12 mil calorias por dia e ter o abdômen definido, não acumular gordura. Por que ele consegue fazer isso? Mesmo que você fale, ah, mas ele é um atleta profissional, ele nada 3 a 4 horas por dia. Realmente. Agora, mesmo assim, é muita coisa. Para você ter uma ideia, o nado borboleta, que é extremamente desgastante, se você ficar nadando borboleta, durante uma hora você consome, em média, 860 calorias. Então, se você levar em conta o metabolismo basal do Michael Phelps, mais esse consumo de exercícios, ele teria que nadar mais de 10 horas por dia, o nado borboleta, para ter um consumo aí, no final do dia, de 12 mil calorias. Ou seja, impossível. Ninguém consegue nadar 10 horas por dia, todo dia, nem o Michael Phelps. E foi isso que deixou esse cientista tão interessado no assunto. Depois de muita análise, de colher muitos dados e de ver que, de nenhuma forma, essa fórmula patia, essa conta fechava, essas 12 mil calorias não teriam como ser consumidas com atividade, com nenhum nível de atividade física, esse cientista teve uma descoberta. ele descobriu uma coisa que mudou todo o conceito sobre essas leis da termodinâmica aplicada a exercícios físicos. Ele falou, ele faz 3 a 4 horas de exercícios físicos dentro de uma piscina. Ou seja, a carga térmica da água é o que está influenciando toda essa perda de caloria. Eu falei de carga térmica da água porque a água é uma condutora de temperatura 24 vezes melhor do que o ar. É a mesma coisa que você servir um chá ou um café numa xícara de cerâmica e numa xícara de metal. A xícara de metal vai deixar o café gelado muito mais rápido do que a de cerâmica. É a mesma coisa quando você fica na água ou quando você fica em contato com o ar. A carga térmica é diferente. Eu falei de maratona. Se você corre uma maratona, você vai gastar, em média, 2.600 calorias. Agora, através de pesquisas, de experimentos desse cientista, ele descobriu que se você realizar a mesma quantidade de atividade física necessária para uma maratona, mas dentro de uma piscina a 28 graus Celsius, que não é nem tão gelado assim, você aumenta em 4.000 calorias esse consumo. Não é que passa de 2.600 para 4.000. Você acrescenta 4.000, ou seja, você consome 6.600 calorias. Depois dessa descoberta, esse cientista começou a fazer várias experiências, como ficar submerso em uma piscina gelada por algumas horas durante o dia, colocar bolsas térmicas com água gelada em partes do corpo enquanto ele estava ali no computador dele, fazer exercícios físicos no frio, usando menos roupa, correndo no inverno com uma camiseta em vez do agasalho. Ele começou a fazer diversas experiências e isso aumentou o consumo calórico de um jeito que na primeira semana desse experimento ele perdeu 3 quilos e depois de mais ou menos 40 dias ele perdeu 13 quilos. Ele, que era um cientista obeso, que ficava ali atrás do computador, não fazia muito exercício e não conseguia emagrecer de jeito nenhum, ele tinha 1,70 e poucos e pesava mais de 100 quilos, e emagreceu esses 13 quilos durante essas experiências com muita facilidade e depois não voltou a adquirir esse peso novamente. E foi isso que motivou todas as pesquisas que vieram depois. Imagine o seu corpo como sendo uma fonte de calor, não só uma fonte de trabalho, de exercícios físicos, mas uma fonte de calor, porque, mais uma vez voltando à lei da termodinâmica, a energia sempre se transforma. Se você, por exemplo, tomar um copo de água gelada em vez de uma água em temperatura ambiente, o seu consumo de calorias aumenta, porque o seu corpo vai esquentar, vai aquecer essa água dentro de você e, para isso, ele vai perder caloria. A energia sempre se transforma. Então, você precisa entender que dá para controlar essa variável e, com isso, aumentar o consumo calórico. Se você sai com uma blusa mais fria, uma blusa não tão quente, se você não se cumprir na hora de dormir, se você, enfim, tem pessoas fazendo isso já, para assistir televisão à noite, pega uma bolsa térmica aqui com água gelada, põe aqui nas costas e fica lá assistindo TV, com isso você está aumentando o seu consumo calórico, sim. E é isso que os livros ignoram. O calor como uma outra forma de troca de energia do corpo. Eles simplesmente levam em consideração o trabalho e o armazenamento de calorias. Na verdade, os resultados dos testes feitos por esse cientista, que eu não falei até agora, mas ele é um cientista da NASA. Então, calor é a especialidade dele, tudo que ele faz na NASA é aquele trabalho para evitar que os foguetes peguem fogo no espaço. Então, assim, o cara entende um pouquinho sobre isso. Não é qualquer pessoa sem fundamento nenhum. Esse cientista da NASA, através dos experimentos que ele fez, chegou a uma conclusão de que você consegue aumentar em quatro vezes o consumo calórico se você expor o seu corpo a um frio por um determinado período de duas horas. Eu vou colocar mais detalhes sobre esse estudo no blog, para não ficar entrando muito em detalhes aqui. Mas é possível, sim, usar o calor como uma variável para aumentar o seu consumo de calorias. Tem vários estudos bem legais sobre isso. Por exemplo, se você toma banho mais gelado, principalmente pela manhã, você consegue aumentar em 30% seu metabolismo basal, ou seja, o seu consumo de calorias. Existem vários estudos que eu não vou ficar falando aqui especificamente sobre cada um, mas vai estar tudo lá no blog, depois vocês entram e dão uma olhada. O meu objetivo aqui não vai também ser ficar falando, ó, façam isso, fiquem duas horas na piscina, eu faço isso, faço aquilo. Eu só queria que vocês entendessem a importância do calor nessas equações de exercícios físicos e queima de calorias, e como ele foi tirado fora dessas equações. O calor é extremamente importante, é uma variável extremamente importante. algo que consegue multiplicar por 4 o consumo de calorias, eu acho que você tem que dar um pouco mais de atenção para isso. As pessoas, se você vê um suplemento novo que fala, isso aqui aumenta o consumo de calorias em 50%, é o power, sei lá o quê, você vai falar, nossa, eu quero isso. Agora, se eu falar aqui, com uma bolsa de gelo nas costas, você aumenta 300%, você multiplica por 4 o seu consumo calórico, talvez você olhe e fale, acho que não é bem por aí não. Mas é verdade, eu vou colocar todo o material lá no blog, dêem uma olhada depois, eu espero que isso te ajude a obter os seus resultados mais rápido. Valeu pessoal, obrigado pela atenção, dêem uma olhada lá no blog, e é isso aí, obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.